E nesse tempo de muitas mudanças no mercado mundial, acadêmicos de administração participaram de uma palestra sobre o posicionamento das empresas no futuro. Montar um negócio de sucesso está difícil, principalmente diante de um mercado cada vez mais competitivo. Hoje tem muitas lojas, está todo mundo abrindo, então você tem que criar um diferencial para atrair o seu cliente. O maior desafio não é só adaptar o produto ao mercado digital, mas também buscar estratégias que viabilizem o negócio. Para isso, algumas habilidades são importantes, como ser criativo e saber tomar a decisão na hora certa. Para ajudar a compreender essa dinâmica e traçar um plano, acadêmicos de administração se reuniram para participar de uma palestra sobre como se posicionar no mercado futuro. O palestrante convidado, Tainan Lamas, trouxe um pouco de sua experiência com startups. Hoje eu abordei como as pessoas podem se abordar no mercado futuro, como as pessoas podem se posicionar, com os modelos de startups, tendências de mercado futuro, e como se desenvolver como empreendedor, porque eu vejo que empreendedorismo é o melhor caminho para o sucesso futuro. Então eu ajudei eles a aprenderem como fazer essa jornada e terem sucesso nela. A atividade, desenvolvida pela Escola de Gestão e Negócios da PUC Goiás, teve o objetivo de incentivar a busca pelo desenvolvimento pessoal e profissional. Na verdade, a gente precisa sair do lugar, sair do quadrado. Para a gente empreender, o empreendedor precisa pensar fora da caixa, ele precisa olhar para o mundo, ele precisa pensar maior. A expectativa é de que daqui possam surgir novos empreendedores. A dica é a seguinte, empreenda, tenha coragem, paixão, consciência, planejamento, se divirta. Tenha foco no que você quer, porque qualquer um pode atingir. Isso depende de você.